As oportunidades para alguém que tem CFA são ilimitadas, porque o CFA te prepara para atuar no mercado de renda fixa, no mercado de equities, no mercado de investimentos alternativos, no mercado de derivativos, dentro de uma tesouraria, principalmente, que é onde o CFA surgiu originalmente, gestores, portfolio management. Então, o CFA, quando ele foi criado, ele foi feito na base de uma pirâmide. Pirâmide, hoje em dia, está muito na moda, não entendam mal quando eu falo pirâmide. Pirâmide quer dizer matérias mais elementares no começo e depois vai subindo o conhecimento até chegar na aplicação prática. E a mãe de todas as matérias de investimento, acho que todo mundo sabe, é portfolio management. Então, o CFA te dá a possibilidade de gerir praticamente qualquer classe de ativo. Você pode gerir imóveis, você pode gerir commodities, você pode gerir renda fixa, você pode gerir equities, e o CFA que te dá isso. E além disso, eu vou te falar uma coisa a mais. Desde quando eu comecei a dar aula aqui, já tem aí vários anos, eu acho que eu nem vou falar quantos para não entregar, mas o CFA já mudou bastante. Ele se tornou mais mão na massa ainda. Coisas que se fala hoje de programação, de capacidade de um analista, capacidade de apresentação de um analista, nunca foi falado quando eu comecei o CFA lá atrás. Então, o CFA também está se reciclando o tempo inteiro e isso é super importante para a indústria. Então, assim, para mim, as principais carreiras continuam sendo gestor de portfólio e investment bank, DCM, ECM e tal. Mas eu vejo muita oportunidade em tesouraria, por conta dessa parte agora de programação, de automação e tal, e vejo dentro de produtos, como especialistas ali e gestores. Então, a demanda por CFA tem mexido muito no mercado brasileiro, porque quando eu comecei a dar aula de CFA aqui na FK, tinha um monte de gente que falava, passei no CFA, fui contar para o meu chefe, o chefe disse, o que é isso? Então, a gente vem de uma época que tinha 200, 300 CFA no Brasil e que os grandes empregadores nem sabiam o que era isso. Ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário de Europa, que os caras, meu, adoravam CFA. O Brasil, hoje, não é mais assim. Hoje, você tem mais de 1.300 CFAs, fora aqueles que prestaram e não passaram e sabem que é uma certificação muito top. Então, hoje, eu conheço vários superintendentes e diretores de grandes instituições que incentivam publicamente o seu time a tirar CFA. No banco que eu trabalhava, o presidente do banco falava para a gente, a gente era do CIB, do banco de investimento, ele perguntava às vezes, quem aqui é CFA? Então, nós estamos numa geração em que ser CFA e ter CFA é bem visto e aí vai criando uma onda positiva, ou seja, a pessoa passa no CFA, aí o colega dele fala, pô, ele tem ou não tem, eu vou ter que ir atrás e aí vai criando essa espiral positiva. E eu acho que para o mercado brasileiro isso é muito bom, porque a qualificação em geral vai aumentando muito. O Brasil hoje já tem várias certificações nacionais, locais, mas assim, não é nem perto do CFA. Não estou falando mal das brasileiras, mas eu fiz todas e eu consigo comparar. Não está nem perto. Então, é muito legal elevar o nível do profissional, do executivo brasileiro, colocando mais gente para fazer CFA. Tem um monte de tendências acompanhando aí o profissional que tira CFA ou CAIA ou FRM e tal. Essa onda de machine learning, artificial intelligence, cryptocurrency, usar computador para fazer análises por nós, por seres humanos, isso não é o futuro, isso já é o presente. E acho que essas certificações mundiais aí foram rápidas em se adaptar a isso. Isso é muito bom. Então, eu vou te falar das que eu estou mais ali no dia a dia, em contato e tal. O CFA colocou já para os candidatos que vão fazer em 2024, Python, Analyst Skill e algumas abordagens de modelagem financeira. Tudo isso não é matéria mesmo de fazer conta e tal, é jeito de apresentar, é comportamento. Então, antigamente o CFA, o típico CFA, era um cara bom de conta, meio nerd, que era o cara mais introspectivo. Só que hoje, esse cara além de ser bom e saber matéria e tal, esse cara tem que saber conversar, tem que saber apresentar, esse cara tem que saber um pouco de programação, fazer pequenos códigos ali. No meu tempo, quando eu fiz, não tinha nada disso. E é muito legal que a indústria vá se reciclando. A CAIA, por exemplo, fez um evento agora para todo mundo que é CAIA Charter Holder, perguntando quais são as tendências na indústria. Ou seja, eles querem ouvir os profissionais para, de repente, eles mudarem mais coisa ainda no currículo, colocar mais coisa ainda. A CAIA criou uma certificação agora chamada FDP, que vai ser muito legal quando chegar no Brasil o cara colocar no currículo Rafael Paloni, FDP. Mas é uma certificação para Data Science. Não tinha isso, tipo, dois anos atrás. Então, essa mistura de programação, ciência de dados, capacidade de apresentar, vai ser muito legal para um cara que já é bom tecnicamente, né?